Olá gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rita Eu trabalho com marketing digital Eu sou afiliada de produtos físicos digitais E hoje eu vou ensinar a vocês Como usar o site médio Como divulgar seu link de afiliado Divulgar seu vídeo no site médio Totalmente gratuito E se você fizer tudo certo, tem como você ranquear E ir pra página do Google E essas pessoas entrarem lá no seu artigo Postar, comprar Então eu vou entrar aqui Mas antes, se inscreva aqui no canal Compartilhe esse vídeo com alguém Se vocês gostarem, que ainda não sabe usar o site médio E deixe o seu joinha Se vocês gostarem do vídeo Então, eu já entrei no site médio Eu estou logado com uma conta De um produto que eu já divulgo Que é o Nato Extra E eu vou vir aqui, nova história Aqui já está em nova história É muito fácil também Entrar no site médio Quando eu já tenho o vídeo gravado Eu vou pegar a descrição já no vídeo Tá bom? Eu já deixei selecionado aqui Eu vou copiar o meu título Ó Você vem aqui em título Tá vendo? Conte uma história E aqui eu vou selecionar ele Porque eu quero aumentar Tá? O título, gente Então aqui E aqui em cima Eu quero colocar uma foto Tá vendo? Então eu vou pegar uma foto aqui Pra vocês verem Pra poder selecionar Tá? Aqui você vem aqui, ó Adicionar Aqui, ó Imagem e tudo Vou pegar aqui pra vocês verem Ó Já entrei aqui E eu vou aqui Pegar uma foto Tá? Ó Já entrei aqui Peguei a foto Tá vendo? Aqui você pode colocar essa foto aqui Você pode aumentar ela Tá vendo? Deixar ela bem grande Ou deixar ela aqui de ladinho Mas eu vou deixar ela mais ou menos Eu acho que esse tamanho Que já tá bom Senão fica muito grande também Tá? Você pode regular do jeito que você quiser Eu vou pegar aqui os benefícios, tá? Do produto Então eu vou pegar Copiar algumas coisas aqui, gente Deixa eu pegar isso aqui Peraí Eu vou pegar ele aqui Eu vou colocar, gente Só algumas coisas aí Depois vocês Coloquem o que vocês quiserem Colocar a discussão do produto, tá? Vamos ver Aqui Deixa eu copiar isso aqui Aí você vem aqui, ó Vou dar um enter Tá vendo? O ponto de ver Ó Eu vou vir aqui Deixa eu só subir pra cá Que eu acho que fica mais fácil Tá vendo aqui, ó Tem que fazer assim, olha Senão a gente não consegue Deixa eu copiar mais um pouquinho do produto Se eu copiar tudo Se eu copiar tudo Vira uma bagunça Deixa eu ver Aqui Eu já coloquei, né? Vou copiar isso aqui E botar lá Aqui, ó Vou dar control V Tá vendo? Então aqui Control Tite Olha, gente Esse daqui Que eu tô fazendo pra vocês Eu tô fazendo Tá? É... Ele Eu tô fazendo ele aqui pra vocês, gente Então Eu vou fazer ele mais simples Tá? Mas você pode incrementar Colocar foto Colocar antes e depois Tá? Mas eu vou fazer ele mais simples Aqui eu vou colocar aqui, ó Veja Aí eu venho aqui, tá? Vou colocar esse título mais grande Tá bom? E vou selecionar agora, gente Um vídeo Tá bom? Então eu vou selecionar o vídeo Eu vou copiar aqui o URL do vídeo Tá? Pra vocês verem como é fácil usar ele, tá? Então eu venho aqui nesse sinalzinho de mais E aqui nesse aqui, ó Nesse terceiro aqui, ó Adicionar um vídeo É só você pegar Da control V É só você pegar Da control V aqui E Ele já vai automaticamente Selecionar o vídeo Tá? Ó Já tá aparecendo o vídeo aqui Tá vendo? Gente, é muito, muito, muito bom Agora, gente A gente vai colocar É... O site Vamos divulgar o nosso link também, né? Então aqui, ó Quero... Deixa eu colocar aqui Gente, eu vou colocar aqui pra vocês É... Vamos colocar o nosso link de afiliado, tá? Vou fixar aqui Acho que foi Não Pronto Ó Quero Vou colocar o nosso link de afiliado, tá? Vou colocar esse aqui, ó Pronto Aí aqui, gente Ó Eu vou selecionar ele Só que daí Quando você for colocar o link Você não pode selecionar esse grandão aqui, tá? Você seleciona esse tipo menorzinho, tá? Pra você quiser deixar ele mais vistoso E aí agora eu vou copiar o meu link aqui de afiliado, tá? E vou colocar ele aqui Aqui Peraí Opa Opa E vou jogar ele aqui em cima Então eu seleciono ele Bem aqui nesse link aqui Coloca aqui Peraí Peraí E pronto, gente Já foi, tá vendo? Aí, gente Aqui você vai colocar mais coisas, entendeu? Você vai incrementar mais ele Você vai... Pode colocar aqui É... Como eu falei, você é foto Antes e depois Se você quer escrever um livro Um artigo Quer divulgar Você pode colocar aqui mais coisas, entendeu? Aí você vai brincando com o site Agora eu vou ensinar a vocês É... A divulgar Como vai publicar Você vai vir aqui em publicar E tá vendo? Como eu falei pra você Que tem que colocar uma imagem Senão depois fica tudo isso Não tem nada aqui Você vai publicar E aqui você vai colocar as tags, tá? As tags você pode colocar qualquer tag Bom, gente Voltei, tá? Coloquei aqui as tags, tá bom? Aqui estão as tags, tá? Vou copiando elas Coloquei aqui Aí você vai publicar ela aqui, tá bom? Então já que você já fez tudo Você vai publicar E foi publicado, ó Tá publicando a história, tá vendo? Aí depois que ele publicar aqui Ele vai liberar Vai liberar Aqui Esse link aqui, ó Copy Friends Link Você vai copiar esse link Que eu vou ensinar Agora tem um pulo do gato, tá? Eu deixei por último isso, né? É... Você vai copiar esse aqui E você vai divulgar Em outros lugares Pra poder seu produto Ser divulgado em mais sites Então eu vou deixar aqui, gente Eu já deixei isso aqui em cima E depois eu vou deixar pra vocês o site, tá? É Pingly E tem um outro aqui também Que eu vou deixar Então você vai vir aqui Nesse ping Preste bem atenção, tá? Já tá aberto aqui Eu vou deixar depois pra vocês Aqui embaixo na descrição do vídeo Faça um ping, né? Então você vai vir aqui Nesse daqui Nesse site De ping, tá? E você vai copiar aqui Então você vai colocar aqui O nome do que você tá divulgando Então nato extra Vou colocar aqui E aqui Como eu já tinha copiado Eu vou copiar aqui agora Como a gente copiou Aquele site Que a gente tinha copiado lá Aquele link lá A gente vai colocar aqui Aí a gente vai vir aqui Nesse ali na categoria E vai colocar aqui Uma categoria só, tá? Gente, não preciso colocar não Vou colocar aqui de outros, tá bom? E vai fazer esse ping Vai clicar aqui no ping Ele automaticamente Tá vendo? Ele vai tá aqui, ó Iniciando o processo do ping Ele vai divulgar Em outros sites, tá vendo? Então demora uns dois segundos Aí depois você vai vir aqui no outro Ping Aqui, ó Ping ou marketing Não sei falar, gente O nome desse daqui, viu? Então vou colocar aqui, ó Nato extra Tá vendo? Eu vou deixar tudo aqui embaixo Tá bom, gente? Pra vocês aí O que que eu tenho aqui, ó É Página inicial do blog, tá? Então você vai vir aqui Vai colar aquela URL Que eu já tinha copiado E vai aqui Enviar pings E ele, tá vendo, ó Ele já tá aqui, ó Enviando Tá vendo? Tá enviando pra outros sites, tá? Então aqui já foi Já foi tudo enviado E aqui, ó Processo Tá enviando pra vários sites Tá vendo, gente? Então isso, gente Vai ajudar você a ranquear Tá? Então, gente É o vídeo de hoje Que eu queria mostrar pra vocês É esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Desculpa alguma coisa Se eu falei um pouquinho rápido Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma dúvida Vocês deixem aqui pra mim, né? Aqui embaixo nos comentários E o que eu quero falar pra vocês, né? É que se você tem dúvida, gente De como ranquear seus vídeos Como gravar vídeo no YouTube Tá? Como posicionar seus vídeos Eu vou deixar aqui um curso que eu fiz Que é o curso YouTube Ray Que tá me ajudando bastante, tá bom? Que já melhorou muito, né? Meus vídeos Meus canais Meus canais, tá? Então já tive Comecei a ter resultado com eles Eu vou deixar aqui embaixo E, gente Muito obrigada Me assisti até aqui Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva aqui no canal, tá? Se você gostou Compartilhe Se gostou, né? Dá o seu joinha Compartilhe esse vídeo com alguém E até o próximo vídeo